A fotografia surgiu há cerca de 15 anos na minha vida, de forma amadora, e eu comecei como toda a gente começa. Lembro-me que a minha primeira máquina tinha um megapixel, ao contrário das máquinas que agora existem, que têm 15, 20. Comecei pela fotografia banal, a passagem pela rua, nas minhas viagens, e a fotografando, até que, certo dia, eu vi um anúncio no jornal, de um curso de fotografia que havia no Jornal da Maia, e decidi fazer esse curso. E, a partir daí, sempre me senti inclinada para a fotografia de esporto, e, portanto, fui mudando o meu estilo e fui fazendo só trabalhos de fotografia de esportivo, que é isso que realmente eu gosto. O Afinidades, o Afinidades surge e é resultado de um trabalho individual que foi feito basicamente no ano passado. todas as imagens que estão aqui pertencem às minhas modalidades preferidas e, digamos que é a minha afinidade. É a fotografia de esporto, é o poder captar os momentos que, de outra forma, eles acontecem, mas que, de outra forma, se não fossem captados pela máquina fotográfica, nós nem nos apercebemos os momentos que eles acontecem. Não é fácil escolher a melhor. Porquê? Porque, em todas as imagens, eu tenho muito de mim. Eu preparo todas as fotografias. Eu penso em tudo, penso nos fundos, penso nos planos, penso nos enquadramentos, penso na posição. Portanto, não é fácil escolher e também não é fácil porque eu tenho uma amizade com quase todas estas pessoas. E se me disserem qual é a tua fotografia preferida, possivelmente, eu não sei responder, mas, possivelmente, é a fotografia dali. É um trabalho... dá mesmo gosto ver as exposições e apreciar o trabalho dela. Nota-se que ela tem gosto, faz isto com gosto e não olha a retorno para ela, nem publicidade, nem nada. Ela simplesmente faz isto porque gosta e, sem querer, graças ao excelente trabalho dela está conseguida ser conhecida e na bem, porque acho que as pessoas que trabalham bem devem ser entrando enquanto que estão meitando, talvez elas torneiam de irem mais alguma coisa. Então, eu penso que a gente tem vontade de fazer o filme de réalismo, não sei o problema. Assim que a gente tem algum problema. E se me dizem que elas estão passando à época de vergonha né, então quando está eu posso sair do local, nem uma teoria, nem uma teoria, não sei o problema. Então, eu também tenho uma teoria de vergonha certinho o que eu acho que todos Então eu acabou de vergonha de ter muita coisa que há. E agora euά de tempo, eu acho que nós pensamos que isso é bom. Então eu acho que a gente tem problemas da mesma pessoa e sempre que eu acho que eu acho que